Nos combates eu não sinto vencedor Mas ao vencer eu também posso me ferir Só loucura em caminha, força é demais Senhade eu e o meu pé, pôr, som a minha espécie Só loucura em caminha, força é demais Não liga que eu vou falar que é muito tempo Não liga que eu tenho aqui, eu sou só Amém. 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 Às vezes sinto o peso de cada pecado Então olho para a cruz e a dor que sobrou com a dor Espíritos não puderam calar o teu amor Através da cruz eu vou-te e sou Nós me servo a ver E ser dentro de tua graça em meu viver Nas angústias e injúrias vem do paz Em teu poder Se fraco eu sou Eu forte sou Ainda que eu passe por duras aflições Jamais deverei E ser dentro de tua graça em meu viver Nas angústias e injúrias vem do paz Em teu poder Se fraco eu sou Eu forte e sou Pra que eu possa brilhar por ti E através da minha vida Eu queria te exaltar Pra que o mundo veja em mim A tua luz A chama do amor Se fraco eu sou Se fraco eu sou Faz-me cego Faz-me cego Eu forte e sou Se fraco eu sou Se fraco eu sou